Muito bem, nós estamos aqui com o Vilmar. Vilmar, você é de qual povoado? Engenho d'água. Engenho d'água. Dedicatista. Eu queria que você destacasse aí pra gente a importância de estar recebendo, participando desse projeto importante aí de ovos caipira, né? É, mas é um projeto muito importante para as famílias, né? Por acrescentar mais a produção da gente, também um risco pra gente que a gente vai ter mais a venda de ovos, também na carne, isso tudo é o consumo da gente. Você já cria há algum tempo, já? Só a Academia Caipira do interior, mas assim, dessas daqui é a primeira vez que eu recebendo. Estou muito satisfeito. Parece que essa daqui produz mais, né? Eu ouvi falar, isso aqui é muito bom. Muito boa, né? Valeu então, obrigado. Obrigado.